Olá, pessoas! Sejam bem-vindas aos Sociologias que Acabe. Eu sou o professor Tiago Silva e esse é mais um vídeo nosso aqui pro quadro Shots de Sociologia. Pequenas doses de Sociologia aqui no YouTube pra você que quer saber mais sobre essa disciplina, mas que de repente não tem muito tempo pra ler textos longos ou pra assistir vídeos longos. Aqui nós trazemos alguns dos principais conceitos das ciências humanas e da Sociologia de forma simples, rápida e didática. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o conceito de dominação. Então fiquem aí comigo. Dominação pertence àquele leque de palavras que é muito comum se usar dentro das ciências políticas e dentro da Sociologia. Mas afinal de contas, o que significa a dominação? Pra falar sobre esse conceito, a gente volta novamente a um cara que costuma aparecer com muita frequência aqui no canal, que é o sociólogo alemão Max Weber. E sobre um outro livro importantíssimo dele, que é o livro Economia e Sociedade. Nesse livro, o autor traz o conceito de poder e paralelamente ao conceito de poder, traz também o conceito de dominação. Porque afinal de contas, poder e dominação pertencem a dois lados da mesma moeda, que é justamente uma relação de poder. Enquanto o autor defende, define, poder como a capacidade de você impor a sua vontade dentro de uma relação social, ou seja, poder é um atributo ativo daquele que se impõe sobre outra pessoa, dominação vem na mesma relação. Dominação assume o sentido de passividade. Afinal de contas, enquanto poder é imposição de vontade, dominação é entendida aqui como aceitar a vontade de outro indivíduo ou aceitação da vontade de um outro grupo de indivíduo. Ou seja, poder, imposição de vontade, dominação, aceitação dessa vontade. E Weber vai além ao identificar três grandes tipos ideais, três grandes modelos de dominação que podem ser observados de maneira pura na história da sociedade, inclusive no momento atual que a gente vive. A primeira forma ele chamou de dominação tradicional, que é quando o exercício de poder se dá através de crenças culturais, de tradições enraizadas na nossa sociedade. Talvez um grande exemplo disso seja a ideia do patriarcado, do patriarcalismo, a dominação do homem sobre a mulher e a maneira como as mulheres aceitam ou aceitaram durante muito tempo, ao longo da nossa história, da história da nossa sociedade, a dominação masculina. Obviamente essa é uma relação social que tem mudado nos últimos anos e que bom que tem mudado. A segunda maneira de dominação que Weber encontra, essa muito interessante e muito presente no mundo moderno, principalmente nesse mundo aí, das redes sociais, das mídias sociais, dos influenciadores digitais, é a chamada dominação carismática, onde a imposição do poder não se dá através de uma tradição, mas se dá através de atributos e qualidades individuais daquela pessoa que se impõe sobre as outras, ou seja, o seu carisma. Através do carisma, ele consegue dominar. E o sujeito que é dominado aceita essa imposição de vontade com base em critérios muito subjetivos, que é a identificação com o indivíduo carismático. Porque afinal de contas nós sabemos, nem todo mundo que é carismático pro meu colega aqui do lado é necessariamente carismático pra mim. Vamos falar sobre os influenciadores digitais, vamos falar sobre os artistas, vamos falar sobre políticos que conseguem exercer essa dominação sobre algumas pessoas, ou melhor, exercer esse poder sobre algumas pessoas, mas não sobre todos, obviamente. E por fim, a terceira forma de dominação encontrada por Max Weber de maneira pura na sociedade é a chamada dominação legal. Ou se preferirem, a dominação que se dá através de um sistema político. Afinal de contas, eu como cidadão no Brasil estou sujeito às nossas leis. E se o nosso presidente, por quem eu não tenho nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de afeto ou consideração, assina um decreto, eu como cidadão do Brasil devo passar a cumprir esse decreto. Nós temos aqui uma forma de dominação legal. Mesmo que eu seja contra o decreto, mesmo que eu não entenda a importância dele, mas como um cidadão que vive no Brasil, eu devo obedecer a esse tipo de decreto. Ou seja, o poder se impõe através da legislação e a dominação se impõe, então, através da lei. Muito bem, espero que vocês tenham entendido o conceito de poder e dominação com esse vídeo. Se você chegou até aqui, peço muito que deixe um comentário, se inscreva no canal, curta esse vídeo, e é claro, me siga também nas outras redes sociais. No mais, um forte abraço a todos vocês e valeu!